Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale, eu já tô começando aqui na Arena 5 para não enrolar muito. E eu tô aqui mostrando a minha beleza bonita e eu já nasci linda. Minha irmã tá enchendo o saco aqui no meio da gravação. Já vou abrindo um baú. Tô linda, estilosa. Sai Giovana. Deu para ver, né? Olha a minha caia. Mete o pé. Eu já tô aqui no desafio das 20 vitórias com uma derrota e zero derrota. Sai Giovana. Eu não vou sair, gente. Eu vou usar esse deck, tá funcionando muito, olha. Uma vitória, um empate, uma vitória, uma vitória, uma vitória. Duas derrota, três, quatro, cinco, seis. Não, seis não. É, algumas derrotas. Tá, fio das 20 vitórias. Tá, então... Aqui. Tá aparecendo aqui meu exército tá pronto pra batalha. Tá, nada muito importante agora. Vou batalhar um pouquinho. Olha, o Clash Royale tá bugando que quando você chega muito perto de outra arena, você vai nela. A minha irmã que ligou a televisão, não sei pra quê. Deixa eu ligar. Tá, eu só abaixei o volume. O cara tá... Opa! Tá, ele já tá aqui. Um mago e um corredor. É um bom combo. É um bom combo e não dá pra negar. Né? Tá, ele já tá com um príncipe aqui, ó. Nossa. Gente, o cara tá sendo muito burro aqui nessa partida. Ele nem tocou na minha torre, basicamente. Ah, ele nem tocou, meio que nem. Já levei a torre. Chorinho pro cara, porque ele basicamente já perdeu. Ele existiu? Existiu? Será? Não. Não existiu. Parqueou pra três coroas? Bora. Bora ir pra três coroas mesmo, né, galera? Boa sorte. Né? Mesmo no meio da batalha tem que ser educado. Então. Não sabia que ele não tem chance. Tá usando uma carta aqui. Tá usando uma carta aqui. Vamos ir pra três coroas. Vamos para três coroas. Eu não saio daqui sem minhas três coroas. Boa. Chorinho pro cara. Boa. 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 Gente, olha Eu vou dar um pequeno corte Pra Voltar à internet A internet já voltou E Eu já Voltei aqui com vocês Então vamos Ver se dá pra mudar um pouquinho Esse deck Não Olha Em vez do Corredor eu posso botar um Aria aqui de batalha que é muito Melhor que corredor E por apenas 4 Guilherme Já achei aqui um cara Tem 1583 troféus Gente, eu não uso Hacker, eu sou do Clash Royale mesmo Eu não sou rato Eu também não sei Sou rato Vai o mago A bruxa no deck Ela é Essencial Porque ela invoca os morcegos Que são Muito Bons No meio da batalha Extraem o inimigo Como a bruxa do cara Fez agora Que ela vai perder Porque A bruxa dele é nível 7 A minha é nível 9 Então Não faz muito sentido A bruxa do cara ganhar É, agora faz um pouco De sentido, né Mini P.E.K.K.A Bruxa e barril de bárbaras Aí já não vale Não Não, 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 não Boa sorte! Boa sorte! Ah, não! Você tá me tirando, velho! João, bate agora pra gravar! Giovanna, você sabia que eu já tô gravando? Eu... É uma beleza assim. Por que não? Você acha que algum youtuber grava na televisão? Não existe Não tem como gravar na televisão Morxito Oferta especial disponível Não, só tô com essa bermuda que eu tô gravando É, foi isso galera, o vídeo vai ficando por aqui E tchau